Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora Não é hora de parar, chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora, não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o pico descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pico descendo Tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora Não é hora de parar, chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora, não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o pico descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pico descendo Tá querendo, tá sofrendo Hoje eu vou jogar o boom Só quero jogar o boom Hoje eu vou jogar o boom Só quero jogar o Pico descendo Ele tá vendo o pico descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pico descendo Tá querendo, tá sofrendo Amém.